Jogando pelo Taquari do Paraguai As suas características de jogo E como foi essa negociação com o Botafogo Sair do Paraguai para vir para Ribeirão Preto Olha, para mim é uma honra Quando eu recebi a proposta aqui do Botafogo Eu estava lá do Taquari no Paraguai Tinha acabado de disputar uma Sul-Americana Tinha um contrato até o final do ano Mas quando eu recebi a proposta aqui do Botafogo Não pensei duas vezes Porque as informações de alguns amigos Que já tinham jogado comigo Bem antes de eu, pelo menos, sonhar em vir para cá Todos falavam muito bem do Botafogo Da estrutura que o clube tem Da condição que dá para o atleta E isso acabou facilitando Então, isso para mim não teve como pensar muito Já decidi em vir Inclusive, tinha outras propostas também Aqui do futebol brasileiro Mas já tinha recusado todas as outras propostas E quando chegou a ser do Botafogo Eu não pensei Por ser um clube estruturado Um clube que está brigando pelo acesso também Então, isso facilitou bastante Para que eu pudesse tomar essa decisão Eu sou um centroavante mais de área Um cara que tem muita presença de área Por onde eu passei sempre Com essas características de marcar gols Porque é um cara que estou sempre dentro da área Para que a gente possa aproveitar essa oportunidade Porque o jogo, normalmente, ela não nos condiz em uma oportunidade Outros podem ter duas, três Mas a gente tem que estar sempre preparado Para que a gente possa marcar E para a gente marcar A gente tem que estar preparado ali dentro da área Para concluir as oportunidades em gols Edson, seja bem-vindo Botafogo, hoje, ele tem uma boa colocação na tabela Como você bem citou Mas tem um ataque que tem marcado poucos gols Botafogo figura na parte de baixo Dos melhores ataques da competição E você é um cara que Quem já acompanhou o teu futebol Quem conhece você Sabe que tem faro de gol Futebol no destino Por onde você jogou Sempre fez muitos gols Como é que o Chamusca pode te utilizar? Como é que você espera? E o que você acha dessa responsabilidade De ter que ser um cara que vai fazer os gols aqui no Botafogo? Olha, eu fico feliz em chegar no Botafogo Apesar desses números que você falou aí Que são um pouco baixos Mas a gente vê a qualidade do nosso elenco Por exemplo, o Salatiel é um grande jogador E tem ajudado bastante a equipe Eu tenho visto alguns jogos Depois que comecei a negociar E concretizou a negociação Eu comecei a acompanhar alguns jogos Fui ver os jogos do Botafogo E normalmente é porque o torcedor Ele espera mais gol do atacante Mas muitas das vezes o centroavante também Tem um papel importantíssimo No esquema tático que o professor pede Mas fico feliz em chegar aqui E ver um grupo unido, forte Buscando seus objetivos E estou aqui para trabalhar Para fazer o meu melhor Para quando o professor chama o músico Optar por mim Eu estar pronto Para que a gente possa elevar Esses números de gols Mas deixando claro que só o Edson Cariúz Não vai só resolver esse problema sozinho A gente precisa de todos os nossos companheiros Os companheiros que já estão jogando Estão muito bem Então vamos esperar a oportunidade aparecer Para quando aparecer a gente estar pronto Para que a gente possa concluir As oportunidades de gols Que certamente irão aparecer Edson, bom dia Eu sou Luiz Augusto Da Rádio CBN aqui de Ribeirão Bem-vindo Queria saber de você o seguinte A gente tinha informação De que o Botafogo já tinha tentado Te contratar em outras oportunidades Para te trazer para um paulistão Para outras competições Mas não tinha dado certo na época O que mudou agora para essa proposta Que você mesmo falou Que não pensou duas vezes Para vir agora para cá É um tempo de contrato mais longo Uma condição melhor O que mais te seduziu Para acertar com o Botafogo E recusar outras propostas E você tem uma meta de gols Aqui no clube Já com o campeonato em andamento Você marcou mais de 70 gols Nas últimas cinco temporadas No Botafogo Você tem uma meta que espera alcançar? Olha, essas outras oportunidades Que surgiram Foi a questão De não ter tomado a decisão de vir Foi mais por questão contratual Das equipes que eu estava Um exemplo foi na época Que eu estava no Fortaleza Que eu recebi uma proposta Do Botafogo Para vir disputar o Campeonato Paulista E na época O Fortaleza acabou Que não liberando Porque Quando se fala de campeonato Paulista De futebol paulista Especialmente equipes Que são bem estruturadas Organizadas Acaba facilitando para o jogador E todo jogador Ele tem um sonho De poder um dia Disputar um Campeonato Paulista Disputar um Campeonato Brasileiro Por alguma equipe De futebol paulista Porque é um futebol Forte É um centro muito forte Do nosso futebol brasileiro Então todas as vezes Que surgiram essas oportunidades Me interessou bastante Porque Eu sempre sonhei Um dia poder jogar Aqui no futebol paulista E agora eu estou tendo A oportunidade De defender aqui As coisas do Botafogo Espero defender Com toda a minha força Com toda a minha garra E determinação E a questão de metas Por onde eu passo Eu sempre coloco metas Porque eu acho que Não só o jogador Mas na vida Você tem que colocar metas Para que você possa conquistar Aqueles seus objetivos Eu já tenho minha meta traçada Aqui dentro da competição Sei que a competição Está em andamento Sei que todos os meus companheiros Que já estão aqui Estão bem Vou esperar a minha oportunidade Mas quando a oportunidade Aparecer Para que eu possa Trabalhar em cima Dessa meta que eu tenho Para que no final Não só o Edson Cariú Mas a instituição Botafogo Possa conquistar Os seus objetivos finais Aí temos aí 19, 20 jogos Acho que uma meta De 10, 12 gols Acho que Está estipulada Para que a gente possa Chegar nessa meta Mas como você já confirmou É a sua primeira participação No futebol paulista No futebol competitivo Aliás é O melhor campeonato Das federações Você é um centroavante Também que Se precisar O Chamus Que cair pelas beiradas E seu contrato Se dividir para o paulista Vai depender do brasileiro? Olha, eu estou aqui Para fazer aquilo Que o treinador pede Minha característica É mais diária Mas que sempre Também que os treinadores Pedem Tem essa facilidade Também de cair Um pouco pelos lados Normalmente Quando o centroavante Cai pelos lados A gente leva a marcação E abre espaço Para um meia Que vem chegando Ou um segundo atacante Para que possa Entrar na área E a questão de contrato A gente fez um contrato Aqui até o final Da série B Esperamos que O nosso objetivo principal Ele possa ser Alcançado Que é o acesso A série A E quem sabe Depois da série B A gente possa pensar No futuro E até uma renovação Para a próxima temporada Para disputar Um campeonato paulista Edson, você disse Que já conversou Com algumas pessoas Que já jogaram No Botafogo Se você poder revelar Os nomes Quem são seus amigos Que já trabalharam Aqui em Ribeirão Preto Quem você já conhece Desse atual elenco E como já foi A conversa do Chamusca Se você conhece O trabalho dele Um dos jogadores Que trabalhou comigo Em outras equipes E a gente sempre Costuma A falar das equipes Que a gente passa A como que era E jogadores Como o Vinícius Kiz O Reginaldo Que já jogaram aqui E a gente já teve O portado de jogar junto E eles sempre falaram Muito bem aqui Do Botafogo Sempre que a gente Começa a falar nesse assunto Os caras sempre Colocam o Botafogo A um clube estruturado Com pessoas sérias Um clube que vai Chegar ainda muito longe Pela estrutura que tem Pelas condições de trabalho Que tem Dado para o jogador Para os atletas E isso facilita E quando eu recebi O convite A proposta do Botafogo Que eu liguei para eles Eles falaram assim Chegou a oportunidade De você presenciar E ver tudo aquilo Que a gente já falou Para vocês Então esse é o portado Que você tem Não desperdiça Vai porque você vai Para um clube Bem estruturado Então isso acaba Facilitando para a gente Também E aqui jogadores Como o Vitor Souza Já conheço também Já tinha jogado contra Não tive o prazer De jogar com ele Mas já tinha jogado Contra ele O Robinho também Que infelizmente Se lesionou E a gente Tive uma conversa Muito bacana Com o Chamusca O Chamusca Já tinha trabalhado Com o Chamusca Em outra equipe Lá no CRB 2019 CRB também E aí a gente Teve uma conversa bacana Ele me ligou Também pessoalmente Para saber Se eu tinha Um interesse Divino E eu já demonstrei O interesse Imediatamente Então feliz Por estar vestindo A camisa do Botafogo Hoje Edson Você já vestiu Você já vestiu Outras camisas pesadas Do futebol brasileiro Ferroviário Fortaleza Uma carreira consolidada Mas Sua última passagem Foi pelo futebol paraguaio Que não é um mercado Tão conhecido Para o torcedor E para o futebol brasileiro Como é que está o Edson Como é que está fisicamente E se precisar Segunda-feira Contra o Londrina Está disponível? Estou pronto Porque Como você falou Não é um futebol Tão conhecido Tão Com visibilidade Mas Estou bem fisicamente Porque lá A gente São trabalhos muito fortes A gente tinha acabado De sair De uma mini pré-temporada Porque Lá O Campeonato Paraguai Se divide em abertura E clausura E tem um espaço De quase Trinta dias De um início Para o outro Da competição Quando acabou A abertura A gente teve aí Vinte e cinco Trinta dias Para começar A clausura Já vinha De uma mini pré-temporada Então Estou bem fisicamente Se o professor optar E precisar por mim Já para a próxima partida Vou estar à disposição E espero que Possa dar o meu melhor Para que a gente Possa sair com a vitória Edson A gente viu pela sua ficha Que você teve uma passagem Parece que foi rápida Por um time da Arábia Saudita Em 2021 E a Arábia Saudita Agora está na crista da onda Muito dinheiro Contratando vários jogadores Bate o arrependimento Ter ficado mais por lá Com tantos jogadores Como é que foi essa passagem Lá pelo time da Arábia Eu recebi uma proposta Do futebol árabe Quando eu estava no Fortaleza E aí Era com opção de compra E aí Eu fui para a Arábia A Arábia não tinha Tão Os astros Que tem hoje Do futebol mundial Então Mas já dava Mas já dava para perceber Que era um futebol Um país Que estava crescendo bastante Pelas algumas contratações Que já estavam fazendo E aqui já se imaginava Que iria chegar Ao ponto que chegou hoje De ter já o Cristiano Ronaldo Com vários nomes aí Cotados para disputar A Liga Saudita E tenho certeza Que com esses jogadores aí Vai crescer bastante O futebol árabe Já vai se tornar Uma liga forte Então Sempre bate aquele arrependimento Mas feliz também Pela oportunidade E pela experiência De ter passado Pelo futebol árabe E só tenho que agradecer A Deus por isso